Música E aí galera! A nossa ligação! A saudade de você! A dupla, a dupla, a dupla... Os parceiros, os malucos, os doidões, os sem serviço, mentira, que a gente rala pra caramba! Bom gente, depois de muito tempo, dessa dupla aí, aparecendo nesse canal, o povo clamou! O povo lidiu, tamo de volta! Você lembra daquela vez que nós estivemos lá no teatro lá do Cens? Meu Deus, é verdade, nem me fala disso, não lembra dessas coisas! Ô gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Bom gente, o negócio é o seguinte, depois de muito tempo, estamos de volta pra mais uma entrevista da ZTN Filmes! A última foi com a Altemi! Foi com a Altemi! Todo mundo lembra, mas esquece! Esquece, esquece, esquece do Altemi! Esquece do Altemi, porque hoje nós estamos aqui pra quê? Pra entrevistar o pessoal da peça A Próxima Vítima! A nossa amiga Cleo! Pois é, Cleo Gomes! Nós vamos conversar com o pessoal, nós vamos conversar com esse elenco maravilhoso! Vamos conversar com a Cleo, que num passe de mágica nós vamos sumir! Eles estarão todos aqui! E aí, Hudson! Mais um dia de quê? Mais um dia de gravação com o pessoal aqui! Ah, isso é muito legal! Dia de entrevista da ZTN Filmes! É verdade! E com esse elenco maravilhoso aqui do nosso lado, com qual peça? A Próxima Vítima! Mas aí você tá me deixando com medo! Eu que não sou a Próxima Vítima! Eu acho que é você! Será que é você? Ou é você? Bom, vamos deixar que o elenco fale, é melhor pra gente! É isso! Vamos perguntar pra quem? Pra protagonista principal da peça! Nossa amiga Cleo! Fala aí Cleo! Bom, Daniel, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Muito obrigada mesmo a ZTN Filmes estar aqui fazendo essa entrevista e nos ajudando aí na divulgação da peça! E assim, pra mim é uma honra, né? A Próxima Vítima é uma peça que já tá no mercado há muito tempo, é um clássico, né? Uma peça com humor inglês, uma coisa diferenciada que não tem muito aqui em BH, né? E já tem mais de 17 anos no mercado, então pra mim é receber esse convite da personagem, a segunda vez que, segunda temporada, né? que eu tô atuando, nós fizemos há uns três meses atrás e agora retornamos. Então, pra mim, assim, é simplesmente maravilhoso, é uma honra mesmo! Legal, muito bacana, né, Otis? Legal! Quero saber dessa personagem, né? Fala um pouquinho dela aí pra dar uma instigada na galera que tá assistindo a matéria. Bom, a Marta, ela é assim, é misteriosa, né? É uma viúva que é de quatro maridos, né? E que aí tem aquele lance ali da próxima vítima, né? Isso aí, tem um mistério aí, não tem, Otis? Eu tô com medo, é melhor segurar na cadeira na hora da gente assistir essa peça, né? E ela tem, assim, toda uma postura, toda uma elegância, ela é uma personagem dos anos 60, então, ex-modelo, então ela carrega toda aquela coisa, assim, da nobreza mesmo, um arte mistério, né? Um pouquinho, assim, ali de cinismo também, então é uma personagem muito interessante, né? A história é muito interessante! Nós já estamos curiosos, né? Mas nós estamos vendo aqui também outros personagens, né? Sim, claro! Pois é, eu quero saber aí um pouquinho de cada um, nome e o personagem, só pra galera ficar sabendo. Sabendo aí, eu e você, seu nome e seu personagem? Meu nome é Axie Eves Emílio, faço o personagem do Dr. Sargento, né? O médico da peça que alinhava essa trama. Pô, bacana! Temos aqui também... O meu nome é Renato Falsi e faço o personagem do policial, o detetive Mauro, que investiga toda a situação. Vê, não vai aprontar não, senão ele vai te levar em casa. Não, não vai aprontar aqui, ó. Aqui temos... Farinelli, eu sou o mordom da peça, o mordom da dona Marta. E será que o culpado é sempre o mordom? É! Fica aí, fica um mistério no ar. Ao meu lado eu tenho... Abel Reis, eu interpreto o Fernando Marta, que é um escritor que provavelmente é o futuro marido da dona Marta. O que? O que? É, o que é dentro? Mas essa dona Marta tá demais, né? Tá demais! O que é que essa dona Marta fala assim, né? Tá cada vez ficando mais instigante, né? A coisa tá... Nós vamos querer ver essa peça, né? Vamos! Mas, agora mesmo, nós vamos rodar um pedacinho da peça pra você que tá em casa aí poder vir assistir. Fala onde é, horários, onde o pessoal pode curtir essa peça maravilhosa, Cleo. Bom, hoje a gente encerra essa segunda temporada, né? Mas a gente, é claro, temos pretensão de continuar com a peça e provavelmente a gente deve retornar aí mais pro final do ano ou até mesmo na campanha, mas ainda não temos uma data definida. Então, né? A gente não tem como falar uma data agora, mas é um projeto, claro, né? E na campanha vocês estão, né? Sim, sim, com certeza. Agora encerra hoje, né? O Festival de Arte Cêntricas de BH. A gente tá encerrando hoje, mas semana que vem a gente tem outra peça, né? A prima dona também tá aqui no compalco, né? Eu não posso deixar de falar, né, gente? Um detalhe muito importante que a compalco, né? É uma ideologia, que é uma ideia aqui do Raimundo Farinelli, né? Que dedicou, assim, a vida dele toda pro teatro. Então, esse espaço aqui é tudo obra dele. É, muito legal. E não tem só a próxima vítima. Tem a prima dona, tem outra, tem a infidelidade, enfim. Sempre tem peças novas. Só deixar aqui o endereço que eu, né? Ah, sim, claro. É um palco, assim, do teatro, que é na Rua Almirante Barroso, 60, né? Nova Suíça. E aqui mesmo na Casa do Farinelli, esse espaço maravilhoso, em que você sempre pode estar acompanhando e vendo os espetáculos que estão, né? Em cartaz. Então é isso aí, pessoal. Você já viram, o endereço tá passando aí também no vídeo. E agora é só vir conferir essa e várias outras peças maravilhosas desses grandes mestres aqui da arte cênica. Com certeza. É isso aí, pessoal. E vamos pra peça? Vamos. Vamos assistir a peça. Cuidado, hein? Porque a próxima vítima pode ser você. Você. Eu já esperava por isso. Há primavera. Começam-se a abrir as flores. E as sepulturas. Envenenado. Whisky, gelo e cianureto. Espetor, o senhor acha que o criminoso tem sido sempre o mesmo? Ou é uma pergunta cretina? Não há perguntas cretinas nesse caso, doutor Sarmento. Mas tudo indica que sempre é o mesmo. Há um certo requinte. Um detalhe de bom gosto. Um certo prazer na avaliação. Armas diferentes, inesperadas. Veja o cialurito. Um pé de chinelo usaria arsênico. Arsênico é para rato. Se seu marido de fato merecia coisa melhor. Mas eu achei mais simpático o crime com o punhal chinês. Uma nova história. Algo inconsequente. Reacionário. Gozemos a vida. Vamos gastar o seu dinheiro. O meu dinheiro? E o meu também. Vamos nos divertir, Fernando. O punhal chinês. Uma peça tão delicada. Não é tão delicada assim. Foi com esse punhal... Carlos. Paulo. No peito. Nas costas. Muito sangue. Quase nada. Mordou-me estava. Tinha saído. Ele poderia estar escondido, pisa manso. É um gato. Você prometeu, Fernando. Sim, no termo de assunto. Imediatamente. Só mais uma pergunta. E as impressões digitais? Não perca a calma, meu amor. Se é dinheiro que lhe interessa, eu posso lhe dar algum. Assim você vai contar vantagem no clube dos artistas. Daqui eu não saio. Saio eu. Nem eu e nem você. Tire a mão de mim, Dostoiévski. Marta. Planetário. Subversivo. Mentiroso. Marta. Bom pessoal, terminou esse espetáculo maravilhoso. Está aqui o pessoal passando aqui, os atores, o público. A galera foi muito legal, né? Sensacional. E o final, surpreendente. Surpresa. Não, maravilhoso. A gente não pode contar. Quem quiser ver, entra em contato com o pessoal do teatro. Agora nós temos uma surpresa para os nossos seguidores. Adivinha quem nós achamos aqui assistindo a peça? Olha aí. Cadê? 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 Olha ele aqui, 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 achando essa coisa que eu não assisti. Não tinha como eu não assisti a peça, parabéns. E enquanto vocês aqui estão de renda, né? De renda, pelo menos, é isso aí. É isso aí, galera. Número um, número um, rumo ao Brasil. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.